Fala galera, beleza? Se você me viu no canal do Midnin. Vamos continuar agora com o mundo 6 de Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Eu quebrei esse mundo 6 em dois episódios porque está durando bastante. Então vamos lá. Vamos seguindo com a aventura. 6.7 ainda e o chefão ainda faltam. 1 ou 2. Deve dar tempo certinho. Ah, e hoje eu estou com a minha bandana. Bandana do Donkey Kong Country, que veio junto com a minha pré-order. Eu fiz até o unboxing, né? Não teria unboxing, mas... Tirar da caixinha dos Correios e eu mostrei a bandana junto com o joguinho. Foi lá no Instagram. Então já sabe, se quiser ver esses stories é só botar Midnin.br no Instagram. E não deixe de seguir também Midnin.br nas principais redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, Twitch. Mixer e... Ai meu Deus, o que isso faz? E o Turo. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... E rolou a mudança de plano. Isso ficou bem legal. Agora eu venho pra cá. Dá uma batucada aqui. Tirado. Vou pra outra dimensão. Não. Nem tanto, mestre. Nem tanto. 1, 2, 3... Ai, caraca. Dá uma voadinha. Ó, demorou mais tempo aqui agora, hein? Só se ligar aqui e tudo dá certo. Droga. Ah, agora tem... Não rolou de o que eu queria. Eu não posso encostar ali. Foi. Consegui. Uhuhu. Ó, essa fase aqui tem tudo pra ficar muito difícil, hein? Eu não vou pegar essa banana nem ferrando, rapaz. Fade especial? Chove moedinha. Uhuhu. Droga. Esqueci uma maldita. Tinha uma bananinha aqui. Agora dá tempo, champion. Uhuh, será mesmo? Agora dá tempo? Se eu ficar capando assim, a banana? Eu, hein? Voltamos. Desconecta isso. Sai correndo. Que o negócio tá pegando. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah, caraca, clica comigo não joguinho, isso, quero ver eu fazer alguma coisa sem a Dixie. Levanta o Takape, levanta o Takape, show, um, dois, três, meu papai do céu, droga. Ah, perdi uma vida ainda, 6.6 eliminada, bong, consegui completar sem a Dixie, é uma evolução no meu gameplay, não, acho que não, vamos para a próxima, para cima, 6.8 gol. Vamos lá, vamos escorregando. Takape, Tixie, Batuca, Batuca, Batuca. Isso, é o Bowser, vai aqui, vai cair. Droga. Inoceronte, ó, fazia tempo que ele não aparecia, hein. Toma, amigão. Então, entendi, tem que ser no alto, então não aceita. Que maneiro, a água virou. Plataforma. Bate aqui, a água virando plataforma novamente. Graças a vez não, né. Eita, fica mais difícil. Vamos que as coisas estão se desconectando aqui. O bom que eu consigo voar até com o Rhino, então é importante agora, neste momento. Quebrando tudo, e vamos para o Barril. Peguei a vida. Queria que foi excelente. Aqui, aqui, aqui. Caraca, que legal. É, rapaz. Tá simples não. Vamos lá. Tem um monte de coisa acontecendo na tela aqui. Ai, caraca. Vamos lá. Fica em frente. Sempre em frente. A gente querido. Aquela respirada. O jogo dá aquela trégua para nós. Pegada na pontinha. Toque. Vamos e vamos. Vem, vem, vem. Vem, 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 desce, sai correndo, sai correndo bastante, pula aqui, ai caraca, pula aqui, trava, 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 tá escorregando. Ai, vem, desce, plataforma, desce, não, sobe uma, tá bom. Aqui, bora, bora, desce, desce. Caraca, tem a lava. Corre, corre igual o maníaco. Corre igual o maníaco. Ai, meu Deus. Foi. Acaba essa fase. Caramba. Isso deixa muito tenso. Homem completo, show. Ai, meu Deus. Olha, um chefão. Vamos para o chefe. É, o chefe do vulcão. Bora pra lá. Show de bola. Vou pegar a Dixie, que é a minha preferida. Como será esse chefe? Tem até ritual. É, o boladão mesmo, o gelo. Vai quebrar. Ele ri igualzinho, Copa. Puxa, é bom do Mario. Oh, não tá. Não tá habita natural dele não, hein. E agora? Pra lá. E aí, o que é 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 que Vem embora, vai. Pode me dar mais uma chuva de inimigos, por favor. Pode me dar mais uma chuva de inimigos, por favor. Pode me dar mais uma chuva de inimigos, por favor. Pode me dar mais uma chuva de inimigos. 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 Enfim. Eu vou ficar nesse daqui mesmo. Tá. Foi de boa, foi de boa Fica mais pra cá Vai correr? Não Baixa Sobe, abaixa Sobe, abaixa Não, droga Ai, tanta dificuldade Vai conseguir aquela vidinha Eu juro que eu não queria perder a Dix Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Acabou Vamos lá, garçom Três inimigos Três inimigos Ah, consegui duas Foi muito bom agora Muito, muito bom Perdi a Dix Tentei fazer um Macetinho Não foi tão macetado assim, né Esse daqui acho que vai cair por último Meu Deus Não Não Perdi uma vida Não faço nem ideia se tá acabando ou não Vamos lá Pagou do chão Droga Vamos lá Se confunde aí Tá pesado Ele consegue desviar Oi Na última Ele veio pra esse lado Vai correr pra mim Agora ele vai girar, né E aqui mesmo Isso aqui vai cair por último, né Agora vem correr Não, não vai correr não Ai meu Deus Praticamente eu tenho que pular pra frente Não pra Sobre ele Mas pra conseguir cair nas costas dele Mas é ousado Fazer isso Eu tô com duas vidinhas só Terminou Boa 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 O que é isso? Vamos lá, qual que está vibrando menos? Esse aqui, né? Meu papai do céu! Apertei ele! Por que que eu faço isso? Isso, meu Deus, por quê? Morre, monstro! Cai na lava! Deixa em paz! Meus votos sinceros! Inimigos, beleza! Um pouquinho pra cá, ali esse meiozinho aqui que não pega. Parece que eu morro. Tentei fazer um duplo aqui, mas não rolou. Tá, vai pular. Vou botar mais um. Tem que ficar mais ou menos aqui. Ah, caraca! Tá preparado pra isso? Tá achando que ele fosse correr? Aí, consegui! Meu Deus, foi muito difícil isso! Curte a CG, galera! Quebrou o navio dele, querado! Quebrou o navio dele, querado! Ainda vai! O bom do videogame é isso, né, cara? Você pode fazer qualquer coisa. Agora virou um saxofone... E flores, voltou a primavera, o Tropical retornou. Tirados os instrumentos. Podia lançar um Guitar Hero do King Kong, né? Tá aí, Nintendo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Eu fiz a série toda aqui com vocês. Deixe um like aí no vídeo, se puder compartilhe também. Não deixe de seguir MidiNimber nas principais redes sociais, como está aqui. Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, YouTube e Mixer. Mas deixe sua sugestão aí embaixo. Clique no gostei, se puder compartilhe o vídeo. Ficarei muito agradecido, galera. Até mais!